Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Me salve. Nesse vídeo eu vou te mostrar a definitiva nova melhor estratégia para você pegar desafiante no Free Fire. Eu vou te mostrar também o que você não deve fazer e erros que você pode realmente estar cometendo, que pode estar te atrapalhando e te mantendo em uma patente baixa. Aqui quem está falando com alguém, me seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. E essa estratégia, eu usei ela pra pegar desafiante, tá bom? Então, cara, eu posso te falar que ela realmente funciona. E é o seguinte, olha, tem uma galera aqui em cima. O que você vai fazer no começo? Você vai ruxar. E, rapaz, agora que a arma não começou bem não, porque o cara começou em cima ali com uma arma doida de ruxa. Eu não tenho essas armas, como é que vai ser? Aí eu vou ruxar nele com uma equação, essa atiradeira mesmo. Então, é o seguinte, no começo é ruxa. É, rapaz, do nada. Toma aí um no seu gelo pra você ficar já lá. Não acerta, tiro. Dois tiros, meu irmão. Oxi. É mortal, é? Rapaz, beleza. Olha o outro ali. Eu já ia botar gelo. Beleza, uma killzinha já tá safe. Tá safe demais. Agora, calma, o que eu faço? Eu volto pro lugar aqui, que eu acabei merendo? Claro que não. Rapaz, oxi. Tá ficando doido, né? Tu quer voltar aí pra cova? Não, não é assim, não. Você vai ter que se afastar o máximo possível, beleza, do lugar ali. Ai, 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 já tem gente ali, cara. Essa é a parte mais complicada da partida, viu? É a parte mais complicada, porque você tem que saber se virar sem loot. Ou é que você vai se virar sem loot na espreita? É, na espreita, você vai andar agachadinho. Você vai andar no silêncio, tranquilo? Tenta achar uma arma o mais rápido possível. Cadê a arma? Não tem arma, não tem arma. Cadê esse... Cadê a arma, Garena? Oxi. Beleza, bora aqui pra dentro. Aqui deve ter alguma... Beleza, MP5. Ali tem um colete 2. Tem mais uma minha de longe aqui, beleza. A tiradeira que me ajudou a fazer a primeira kill, né? Tranquilo. Aqui tem outro reparador. Beleza. Peguei essas armas aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir pra longe da rota do avião o máximo possível. Por quê? Eu tô perto da rota do avião. Você tá vendo que a rota é daqui pra cá? Pois é, cara. Esse branco traçado aqui, ó. Quanto mais perto você estiver desse branco traçado aí, mais chance é de você encontrar alguém. E no começo da partida, eu não recomendo nada. Você encontra alguma pessoa aí, né? Que, cara, pode dar ruim. Só realmente enquanto a gente tem o Heavy V lá no começo, né? Que tem a segunda chance na solo e tudo mais. Depois daí, você não vai querer arrumar a treta com ninguém. Parece clichê. Eu já falei muitas vezes. Cara, eu já falei, mas eu continuo falando. Porque é dessa maneira que você vai pegar desafiante. Vê se você não pegou desafiante até agora. Você vai pegar é só dessa maneira aqui, cara. Tranquilo? Dessa maneira é a melhor maneira pra ser pegada desafiante. E sem estratégia do gás. Sem ficar camperando demais. Sem ir pra água. Vê se essas palhaçadas aí. Você vai pegar desafiante realmente se divertindo e jogando o jogo. Do jeito que é pra ser jogado. Tranquilo? Já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Porque fazendo isso, você vai evoluir na ranqueada três vezes mais rápido do que você ia se ficasse só assistindo aí outros canais também. Ou também se você não se inscrevesse no canal. Beijo todos os canais insano aí, né? Mas, né? Como eu tô falando, se você não se inscrever, você vai perder os vídeos. Você provavelmente não vai mais ver meu canal no YouTube e já era. Tranquilo? Então, se você quiser evoluir, você já sabe o que fazer. Olha, o observatório tá por aqui. O que você vai fazer, Calma? É, é, observa o observatório. Não, não, não vou fazer isso não, cara. O que eu quero fazer é lutear. Beleza? Olha, o observatório vai ser a única cidade que vai estar no gás. Mas, nessa estratégia, eu não vou lutear a estratégia... Calma, calma. Nessa estratégia, eu não vou lutear a cidade que ela tá no gás. Eu vou lutear essas que estão na safe. Por quê? Porque elas estão mais longe da rota do avião. Exatamente. É, rapaz. Você tá vendo a ideia? E você tem o airdrop. E o airdrop, na hora que ele estiver disponível, você vai usar ele. Beleza? Bota o airdrop aí nos itens. Na hora que ele estiver disponível, usou, chamou, já era. Vê o que que vem. E torce pra ser coisa top. Demais. Cara, eu me lembro de antigamente eu fazendo essa estratégia. Essa estratégia, cara, ela é antiga, viu? Ela é antiga, mas ela funciona muito bem até hoje. Cara, eu me lembro de eu fazer essa estratégia e era muito top esperar o airdrop. Eu ia pra guarita, né? Teve uma mudada, porque essas guarita aguardam o lixo. Nessa, nessas novas atualizações. O antiga, a bichinha pra guarita. Você se lembra, cara? E botava esse airdrop aqui, bem na entradinha da guarita. Que aí ninguém mais entrava lá dentro. Se não fosse pulando e se ela ficasse pulando lá, igual doida, tentando entrar. A gente ia na hora, tacar uma dosada neles e já era. Cara, tu era muito bom. Cara, lembranças, viu? Daquela guaritinha lá. Beleza, eu quero ir pra mais longe ainda, mas aqui já tá longe o suficiente da rota. Bora chamar esse drop. Enquanto isso, pode dar um luteado, mas ele já... Oxi! O bicho tá vindo ali. Olha o emocionado aí, ó. Olha o emocionado. Vem. Emocionado, emocionado. Ele vai pegar meu drop. Eu não tô acreditando no negócio desse, não. Feio. Ele pegou meu drop. Ele pegou meu drop. Rapaz, o cara... O cara corre, viu, menino? É o Zembolt, é? Cadê? Tá aqui. Ah, rapaz, por isso que eu não sei onde é que tu vai te esconder, ó, palhaço. Cara, o cara pega meu drop. Meu irmão, esses caras tão agressivos demais, rapaz. Calma, calma aí, rapaz. Oxi, o cara já tá bem aqui, já. Eu não tô... Não sei mais nem o que que eu tô fazendo. Beleza, calma aí. Eu tenho... Caraca, agora sim. Agora é nível 3. Vai, se bora, rapaz. Tu é doida. Essa MP5 nível 3 chegou pra salvar meu irmão de última hora. Do nada ela... Ela caiu na minha mão. Cara, isso aqui é um milagre, viu? Beleza. Você tá vendo que até longe da rota, aparece gente. Então, por que que você vai ficar perto? Lá perto é pior, beleza? Muitas vezes aqui, essa parte da época eu não tive sorte. Mas na maioria das vezes, você não vai encontrar ninguém. Pode ficar tranquilo que você não vai encontrar ninguém longe assim. Por que que eu encontrei a gente também? Porque eu chamei a drop. Se eu não me engano, se ainda for do jeito do meu tempo, tá ligado? Que eu jogo esse jogo aqui, desde que você não era nem nascido. Eu não tô brincando, tô brincando. Calma, né? Eu tô brincando. Eu sei que você jogou. Começou a jogar também em 2018, né? Pois é, desde 2018 eu ganhei esse jogo. E lá naquele tempo, o drop que a galera chamava, que a gente chamava, né? Aparecia pra todo mundo. Eu não sei se é a mesma coisa agora. Eu não sei se tá do mesmo jeito. Mas, se for, tá explicado por que que colou o formigueiro todinho. Tu é doido, irmão? Os caras estouraram o capacete, veio um atrás do outro e foi o doido pro Belo Léo. O doido pro lobby de mãozinha andada, juntinhos. Ô, coisa fofa. Beleza, é o seguinte. Agora, você vai se posicionar. Você já tá com o seu loot top da hora? Provavelmente, depois que você jogou o drop e tudo mais, você já tá com o loot insano. Deixa eu ver mesmo se ele pegou esse drop. Poupado, né? Não tem jeito. O que foi que... Opa, opa. Eles deixaram uma arma das insana aqui, hein, bicho? Essa arma aqui, se eu não me engano, ela já foi melhor. Mas, nada impede a gente de usar ela. Ela ainda tá muito boa. Ainda mais com a 4xzinha, beleza? Só você ficar esperto pra não ficar atirando muito de bocão. E já era. Agora, eu vou pegar um posicionamento aqui no canto mesmo. Tá sempre no canto, beleza? Sempre no canto que você vai se posicionar. E ficar paradinho lá, esperando os vivos descerem, né? A galera se matar. Você espera a galera se eliminar aí e fica só na sua. Torcendo pra dar prega. Faz a dança da briga lá pra ver se não... Cara, eu me lembro que antigamente eu ficava com um amigo meu. E nós ficamos... Nós ficava na guarita, né? Fazer esse chaté. Depois de chamar o drop, nós ficávamos na guarita. E nós fazíamos a dança do... A dança da galera... Dos vivos descendo. A gente começava a fazer lá um movimento doido lá. Os vivos começavam a descer, mano. A gente ficava lá igual doido lá. Bora, bora. Ligeiro. Desce mais, desce mais. Só campeonando, meu irmão. Campeonando. É bom. Em velhos tempos, viu, cara? Lá nos tempos que eu peguei, meu primeiro desafiante. Tu é doido? Aí eu ficava na guarita lá. Jogava drop na... Agora eu passei minha posição pra todo mundo. Não, mas se vir alguém aqui, ele vai ter a lição. Eu vi que tem um naquela casera ali, ó. Você tá vendo ali, ó? Tem uma naquela casera ali, meu irmão. Fiquei na tua mesmo, rapaz. Fiquei na tua que eu fico na minha. E nós dois ficamos nas nossas. Beleza. Desafiante. Não é tão difícil quanto você pensa. Não é impossível. É sim possível. Eu peguei desafiante, beleza? E sempre quando você vai pegar desafiante, você tem que ter uma... Uma combinação boa. Tira um print aí, rapaz. Tira um print dessa combinação. Você sabe só pela habilidade quais são os personagens? É a Olivia. O Luqueta. O Mack sim. E claro. Não podia deixar de faltar o Skyler. Personagem mais quebrado, né? Mais quebrado dessa atualização. Tem duas. Dois. Duas balas. Duas... Meu, duas aulas. Dois balas. Dois... Tem dois usos. Beleza. Duas... É radiado. O que ele manda mesmo? É uma onda de energia? Alguma coisa assim. Uma onda de energia. Duas jogadas dessa onda louca que quebra o gelo. Quero falar um nome bonitinho, mas... Porque esse negócio não tem nome bonito nada. Onda de energia. Olha as ideias. Pois ele joga esse bagulho dele aqui. Você tem duas vezes. E cara, ainda tá durando mais. Tá muito boa. Olha aí. Toma aí. Toma. E se ele botar outro, ele toma ele de novo. Beleza. Mas eu não vou mexer com esse cara, não. Porque eu ainda tô no meio do aberto. Eu tenho que pelo menos... Pelo menos antes de mexer com ele de novo. Olha aí. Agora eu me encrenquei. Eu vou ter que gastar a gente. Agora que eu me encrenquei mais ainda, doido. Oxe. Olha eu me curando. Olhando pro cara. Não aberto. Agora eu me ferrei. Opa. Opa. Fingi que fui e voltei. Agora eu vou. Agora eu vou. Corre, menina. Pera pra que te quero. Ninguém vai ser. Eles tão se atirando. Coisa bonita, rapaz. Ai, 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 ai. Tomei o capa daqueles. E o outro ali eu acho que vai ruxar em mim. Eu acho que ele tá chegando perto. Esse carinha. Cadê ele? Olha ali. Tá no gelinho ali, né, bichão? Toma ali aí pra ver se você aguenta. Joga mais. Joga mais. Joga mais que eu tenho surpresinha pra você. Pois é. Cinco vivos. Já é a maneira mais... Já é tanto de vivo mais do que o suficiente pra se ruxar. Beleza. Com cinco vivos você ruxa. Com cinco vivos você para de se esconder. Vontade de tacar o outro escadinho. Opa! Opa! Tô aqui! Meu bem. Ah, bebê. Vamos cidadã ali. Venho vendo ali. Senhor, não é bonito, viu? Caraca, não é que imaginou que eu tava ali, né? Pensou que eu tava embaixo. Por isso é bom. Você tá me posicionando. Tá o fora daqui. Taquei pina, doido. Toma! Não te escapou, doido. O cara, o cara, tu é doido, é? O cara é... Ah, já é. Era, né, bicho? Eu ia falar que o cara era magnata. O cara, tu é doido, o cara era... Naruto mesmo. Rápido demais. Aquele menor ali, hein? Desviou das... Das granadas. Das granadas. Da mina ali, como se fosse nada. Rápido. Opa! Rapaz, tu é entrando no meio da... Toma! Lina cara, deixa o like. Deixa o like que é buia. E desafiante. Você vai pegar desafiante. Meu bom, testa essa estratégia. Depois volta aqui pra comentar o que que você achou, porque é só buia. É só buia. Eu só dou buia com essa estratégia aqui. Não tem como não ser buia. É buia, meu bom. Clica nesse vídeo da sua tela se você quiser ver. Eu pegando mestre com essa combinação aqui, beleza? Com essa estratégia. Pegando mestre aí nesse vídeo que tá na sua tela. Mas você pode muito bem pegar desafiante. Te esperando lá. Fui! Fui!